O terror dos modinhas Um bobo gafetital Nós, nós, nós não tem igual Tá aqui, tá fenomenal Fenomenal, fenomenal Tá aqui, tá fenomenal Fenomenal Diamante e cristal Diamante e cristal Tô andando de esportivo Com a mais bela no carona Ela pede pra acelerar Pede pra acelerar Tão rápido Não consegui desviar Fui direto no baú de tesouro Sabe o que aconteceu? Joguei diamantes nos ares Diamantes nos ares Fui direto no baú de tesouro Colegi com baú de tesouro Desce do carro com a minha princesa Tá tudo bem O impacto Desse som jogou Diamantes nos ares O impacto Desse som jogou Diamantes nos ares Joguei minhas rimas Pra ir atrás dos dólares E elas não podem voltar De mãos vazias não Vazias não Minhas rimas Trazendo monte de diamante Diamante e cristal Tão rápido Tão rápido Tão rápido Tão rápido Colegi com baú de tesouro Joguei diamantes pra cima O impacto Desse som jogou Diamantes pra cima Diamantes pra cima Diamantes que tava no chão pra cima Diamante e cristal Tá fenomenal Tô andando Desportivo Com mais bela no carona Ela pede pra acelerar Caralhinha sim Tô que tô acelerando Tô que tô que tô que tô que tô Tô que tô acelerando 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 Vai para o mundo Eu fui pro el fenomeno O terror dos modinhas Tô e eu o mundo Tô e eu o mundo E aí Eu só vou Lá 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 Lá